Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim Moni, olha pra mim Moni Você não vai fazer isso, você não vai fazer isso Olha pra mim Moni, olha pra mim Moni Olha pra mim Moni, tomei no c**o Tem um, tem dois Tem mais uma Tem mais um